Está sendo um momento único para muitos dos nossos alunos que com certeza talvez não tivessem essa oportunidade para participar de uma aula na qual eles tivessem que fazer um pagamento. Eles vão sim lembrar de todas as dicas que foram trabalhadas aqui e também vão conseguir correr atrás, que ainda dá tempo de correr atrás daqueles conteúdos que eles estão percebendo que ainda há necessidade de estudar um pouquinho mais. A dica é, na sua redação, preste bastante atenção na sua proposta, leia sobre o que está pedindo, leia muito para que você tenha um vocabulário muito bem trabalhadinho, um vocabulário que seja de fácil compreensão e atenção para a pontuação. Isso é fundamental na hora da compreensão do seu texto.